Música Vá-nos! 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 Vai sair, vai sair! Aí, Jair! Vá-nos! Vá! Aí, aí transcorliu! Não passa não! Ele passa! Passa não! Ele tá falando aí, indo e voltando, ele voltando ele passa! Já se vai se está subindo um pau uma cara subida! Ó! Está vendo um pau uma cara subida! Tem que ir devagarzinho agora, vai, não vai. Puxa agora, puta!